Oh meu Senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizeste por mim Por Tua graça No meu coração Que me encheu De ventura sem fim Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato A Ti Mais grato a Ti De graça deste Ao meu coração A santidade A paz e a fé Gozo celeste De consolação A liberdade De estar aos Teus pés Oh meu Senhor Tu fizeste por mim O que ninguém O que ninguém Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado Mais humilhado Mais humilhado Mais humilhado Mais humilhado